Salve, salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o McFerster E cara, hoje eu nem ia trazer vídeo, mas saiu um vídeo novo mostrando muitas novidades de Minecraft, beleza? Vou estar conferindo aí com vocês esse vídeo, antes tudo já deixa o seu gostei, cara, compartilha, inscreva-se no canal, beleza? Vamos assistir esse vídeo aqui e eu vou estar comentando, tá? Algumas coisas eu já sei porque eu vi no Facebook, tá? Mas eu não sabia que tinha um vídeo sobre Então, vamos lá, tá? Aqui tem 4K? Não, 1080p, beleza, de boa, o vídeo também vai estar 1080p, né? Vamos lá fazer análise aqui, as novas updates, né? Vamos ver Olha, pera, pera, pera Tá, Caves and Clip, parte 2, ou seja, parte 2 da atualização das cavernas Vai estar vindo... é, este ano Eu vi no Facebook, era daqui de 2 a 3 meses, né? Então, vai ser nesse período aí, cara, no fim desse ano, mais ou menos E cara, você dá pra ver aqui, o bagulho é top, né? Ó, agora tem aquelas correntes, meio que... cara, tá topzera Tá? A música é uma imagem nova, né? Eu não tinha reparado muito bem isso aqui Mas, cara, tá muito bonito, muito, muito bonito Agora mesmo, tá? Já dá pra você testar No Java Edition, é só você colocar na Snapshot E no Bird Rock, só você ativar a função Experimental lá Só que não vai estar desse jeito as cavernas Vai ter cavernas gigantes e pá Mas não vai estar desse jeito aí Vamos continuar vendo Das montanhas Se você também dá pra você testar já nas Snapshots Ou testando, né? Nas atualizações mesmo Não sei se são exatamente essas montanhas Mas tem umas montanhas mais altas lá E aqui O Minecraft e o Minecraft Java Edition Vai estar incluso no Game Pass De PC O Minecraft aqui, Bedrock, no caso, né? Eu não sei se já estava No de Xbox eu sei que já estava Agora no de PC eu não sei se já estava na Game Pass Mas o Java Edition Vai entrar aí Já vai estar na Game Pass Perfeito, cara O Java Edition é muito bom Eu gosto muito dessa novidade Porque quer dizer que eles não abandonaram o Java Edition Nem vão abandonar muito por agora Vamos continuar vendo aqui O que é isso? Blockbench Será que isso daqui é uma... Não, pera Será que isso daqui é algum modo? Eu não conheço isso daqui Será que isso daqui é alguma coisa dentro do Minecraft? A gente baixa separado? Não sei Mas interessante Ah tá, você vai criar seus próprios mobs? Não é uma textura? Gostei Ah tá, vai ter alguns eventos na Minecraft Dungeons Eu posso até trazer live aqui jogando Se vocês quiserem, né? Interessante Vou jogar assim E isso daqui, galera O Wield Eu não sei o que significa Eu acho que é Pântano Porque pelo que vai mostrar aqui é Pântano Mas, cara É muito interessante Confere aí pra você ver Vim 2022 A transição dos pontos mesmo Como já e os rumores, né? Sapos No bloco Tem no... Tem no Terraria Esse bloco Fica no Pântano mesmo Deep Dark Opa! Mano, não Pera, pera, pera Esse aqui eu não tava sabendo não Não, gente Pera aí Deixa eu voltar Mano Não, esse aqui eu tô ligado Gente O que é isso? Isso aqui é uma dungeon nova? Volta, miséria Isso aqui é uma dungeon nova Ou eles que construíram? Parece uma dungeon nova Bem que eu suspeitava, né? Por causa daqueles blocos novos lá Os trem tudo Eu falei, mano Eles tinham que montar uma dungeon nova Com esses blocos aqui Bem que eu suspeitava Se você vê aí na primeira live Que eu fiz Testando a 1.17 Lembro se foi a primeira parte É, foi a primeira parte sim Que lançou Eu comentei isso, ó Mano Bem podia lançar uma dungeon, né? Pá Com esses blocos aqui E, cara Não sei se realmente é uma dungeon nova Mas parece muito, cara Ou é algo do Minecraft mesmo Que eu não tô reconhecendo Mas, cara Tô muito animado Isso me animou Isso me animou muito Barcos com... Baú Eu acho que já tem Slapshots aqui, hein? Não lembro Eu jurava que tinha Mas se não tem Vai ser perfeito Beleza, mano Cara Deixa eu voltar aqui Rapidão Dizem que eu não tava sabendo, galera Foi surpresa mesmo Gente Que foda, mano Eu tô com medo De ser trollagem Isso daqui Talvez isso daqui Não é uma dungeon nova É só uma construção Mas, cara Que foda Eles bem que podia lançar Um minério novo, né? Disso daqui Mas, ok Que foda, mano Minecraft Precisa muito de... Aqui, ó Tem alguns detalhes Mas tem uma coisa aqui Que não dá pra... Não consigo identificar Isso daqui Não tá parecendo Minério de ouro Tá amarelo Mas não tá parecendo Minério de ouro Isso daqui é como Se fosse alguma outra coisa Pode ser que eles lançem Alguma coisa nova ainda, galera Com... Adição dessa dungeon aqui Pá Mas, cara Tá simplesmente Incrível Aí tem um fogo azul aqui Não sei Parece uma arena Aquela porra Parece que vai parecer muito Nossa, parece Eu acho que vai parecer muito A dungeon que tinha antigamente No Nether, né? E ainda tem, né? Não sei se é possível Eu acho que é possível encontrar ainda Eu lembro mais ou menos Aquela dungeon que sempre teve no Nether Parece muito ela Lembro bastante Tomara que eu não esteja errado Tomara que realmente seja Uma dungeon nova, cara Pra não ficar decepcionado E aqui, né? Cara Ó, tô bastante animado Eu animei bastante agora Depois que eu vi aquela construção Não sei se vai ser uma dungeon nova mesmo Mas eu animei bastante Depois que eu vi aquilo Cara Sim Simplesmente Esse bloco aqui Eu acho que já tem, né? Já chegou na primeira parte De 1.17 Eu posso estar errado Isso aqui é um baú Eu não tô ligado Isso aqui Parece muito ser um baú, né? Eu não tô ligado muito Nas coisas, galera E, mano, eu acho que vai ter ferramentas novas Com esse tipo de bagulho novo, né? Eu acho que vai ter sim Esse daqui foi inesperado Foi do nada, mano Ninguém tava esperando isso Foi, tipo, do nada E soltaram isso Mas, cara, muito bom Deixa eu voltar aqui Cara, muito bom Tô muito ansioso E comentem nos comentários O que vocês acharam, tá? É isso Vou estar esperando aí Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo E inscreva-se no meu canal, cara Tamo junto Até a próxima